Coloca a mesa lá pra dentro, consegue sentar aqui, a outra pessoa senta ali, você puxa a mesa, consegue trabalhar, consegue trabalhar, consegue fazer suas refeições aqui, e o detalhe. Galera, é o seguinte, chegou o dia da entrega de mais um motorhome, tá, esse daqui galera, ficou chique, jóia. Galera, é o seguinte, esse carro aqui, esse carro aqui, o cliente escolheu uma cor, eu nunca tinha feito um carro dessa cor, os bancos. Diferente. Diferente, né? Muito. Então, vou mostrar pra vocês aí, é uma Renault Master, zero quilômetro, é aquela Renault Master curta, e o pessoal sempre pergunta, Lucas, dá pra fazer um projeto legal numa Renault Master curta, tal, porque eu gosto daquela menorzinha, porque ela é melhor de dirigir, estaciona em qualquer lugar, e ela é tão compacta. E aí, cara, sempre ficou aquela dúvida ali, porque tem a Renault Master, que é a Renault Master grande, que é a Renault que a gente montou o projeto padrão, mas assim, essa daqui, ela é bem menorzinha, mas ficou um negócio legal. Pra duas pessoas, foi montado pra duas pessoas, logicamente, dá pra dormir até mais uma pessoa ali no corredor, de repente, coloca um colchonete e dorme ali, mas assim, o ideal é pra duas pessoas. Ficou muito bacana, com vaso cassete, apesar de ser um carro pequeno, banheiro grande, tem vaso cassete, tem tudo, tem todos os equipamentos que tem no projeto padrão, tem nessa daqui. Então, galera, ó, vamos lá. Ó, janelas importadas, com blackout mosqueteiro, a saída aqui, a entrada, na verdade, né, a entrada de água da caixa aqui. Esse carro ficou com uma caixa, galera, só pra vocês terem noção, um carro pequeno desse daqui, com uma caixa de água de 300 litros, cara, muito bom. Então, assim, é, dá pra você priorizar, se você montar sobre medida, igual a gente monta aqui, você prioriza aquilo que é bom pra você. Ah, não, Lucas, eu quero ter muita água, porque eu gosto de tomar banho. Então, a gente monta ela com uma caixa bacana pra você, tá? Aqui, ó, vamos aqui, Michelangelo. O carro tem câmeras, ó, foi colocado câmeras, sistema de câmeras aí de um lado, do outro lado, atrás, na frente. Então, você vai conseguir ficar deitado na cama ali e, deitado na cama, você vai visualizar a parte externa do carro. Na entrada aqui, como de praxe, isso daqui é a sensação, que é a duchinha de água pra você lavar teu pé antes de entrar no carro, tá? É, logo na entrada aqui do balcão, ó, foi colocada uma extensão da bancada, particularmente essa bancada de teca, que a gente monta aqui no Motorhome Sonho. É uma das bancadas de teca mais top, o procedimento que a gente utiliza pra fazer isso aqui, esse processo vidrificado que a gente faz na madeira, fica diferenciado, galera, diferenciado. Teto no cedrinho, madeira natural, todo feito, carro todo feito no compensado, tá, galera? Carro todo feito no compensado. Então, assim, eu bato nessa tecla, por quê? Porque aqui é compensado e fórmica, meu amigo. Não é MDF. Então, assim, quem sabe, quem conhece de marcenaria sabe o que eu tô falando. MDF dura pouco tempo, incha madeira, madeira pesada. Aqui não, estamos trabalhando só com compensado de qualidade, compensado naval de qualidade, na fórmica. Então, ó, banco dianteiro, giratório, ó o bancão giratório aí, ó, com encosto de braço, tanto o banco do motorista aqui, encosto de braço, micro-ondas, geladeira duplex com freezer, né? E a cor desse banco que é diferente, né? Diferentão, combinou com o cliente que estuda azulão, né? Ficou diferentão mesmo. Aqui, ó, apesar de ser um carro pequeno, ou digamos assim, um carro curto, olha o tamanho dessa bancada, olha o tamanho dessa pia. Preservamos uma pia com uma cuba grande. Não, né, galera? Aqueles motorhome que o pessoal monta por aí, aquela cubinha de banheiro, aquela cubinha redondinha que você vai lavar um prato, você molha o motorhome e tudo. Não, aqui, ó, cuba grande, profunda, tá? Dispensa de detergente, dispensa de água potável aqui, ó. Torneira monocomando, água quente e fria. Isso é importante salientar porque é o seguinte, é... Pessoal, discute muito qualidade isso, aquilo, outro. Todos os nossos projetos tem água quente e fria aqui na cozinha. Ah, eu vou pro chuaio e vou pro lugar frio. Cara, você vai lavar sua mão, água quentinha. Então, painel de controle, chave geral, todo o sistema, nível de caixa de água, tá? Gaveteiro, ó. Olha o gaveteiro com separador de talheres aqui. Isso aqui, ó, dá toda a diferença no motorhome que os talheres não ficam chacoalhando pelo projeto, não ficam chacoalhando tudo, né? E como eu falei, é um carro pequeno, ó, aqui, ó, você coloca a tampa da bancada, ó, pode colocar do outro lado. Você coloca aqui a tampa da bancada pra você viajar. Então, se você não estiver utilizando a pia, ó, você coloca aqui a tampa da bancada. Olha o tamanho que fica isso daqui pra você trabalhar, fazer um alimento. Aqui, ó, só pra vocês terem noção, galera, ó, olha isso aqui, ó. Coloca a mesa lá pra dentro, consegue sentar aqui, a outra pessoa senta ali. Você puxa a mesa, consegue trabalhar, consegue trabalhar, consegue fazer suas refeições aqui. E o detalhe, olha o espaço que ainda fica aqui, ó. Se você fechar a mesa, senta uma pessoa ali, senta outra aqui. Isso tudo em um carro culto, um carro pequeno, relativamente pequeno. Aqui, ó, as câmeras, tá? As câmeras, todo o sistema do carro é 12 volts, tudo LED 12 volts, sistema super econômico. Câmeras de segurança, as janelas, ó. Olha o blackout, tá? Blackout, o mosquiteiro, janelas importadas de qualidade. Aqui na parte de cima, olha o tamanho dessa clarabóia, cara. Eu falo isso porque, assim, eu viajo de motorhome. No meu motorhome eu pus uma clarabóia dessa aqui, ó. E a cama tá justamente nessa condição aqui. Eu deito na cama, ligo a clarabóia, o ar já vem em cima da cama, Michelangelo. Perfeito. Bom pra caramba. Eu fui pro Nordeste com o meu motorhome, funcionou muito legal. Aqui, ó, pra pessoal ter noção, você vai puxar aqui, ó. A cama, durante o dia, vai ficar dessa maneira. Mas na hora que você for dormir, você puxa, você puxa, pega o colchão, encaixa aqui e vira uma cama de casal. Além da cama de casal, a clarabóia que tá aqui, ó, climatizador aqui, ó, climatizador, umidificador, que funciona muito bem também, tá? Os armários generosos também. Os armários, os armários grandes. E aqui o banheiro, né, cara? O banheiro, o banheiro desse carro. Ó, deixa eu dar uma ligada aqui. Deixa eu ver. O banheiro desse carro ficou tudo de bom, galera. Olha, olha o tamanho desse banheiro aqui, ó. Aqui a ducha pra você tomar teu banho. Misturador, água quente e fria. O vaso, você consegue virar ele, ó. É um vaso importado, elétrico. Você vira ele. Então eu vou sentar aqui, só pra você ter noção, ó. Vai sentar no vaso, ó. Até você estica a perna. Pega o jornalzão aqui, ó. Chacoalha o jornalzão. Consegue ler, se concentrar aqui. Muito espaçoso o banheiro. Ficou um espaço muito legal. E a pia? Olha a pia. Você lavar tua mão aqui, escovar teus dentes. Nicho pra banheiro. Pra colocar aqui, ó. Detergente. Detergente não, né? A gente não... Geralmente a gente não toma banho com detergente não, né, Micrônio? Sabão líquido, né? É... Sabão líquido, sabonete, shampoo, né? Exatamente. Mas se quiser tomar banho com detergente também dá, né? Não tem problema. De repente as coisas estão ruins na estrada, né? É, porque ainda mais nós que gostamos de mexer com carro velho, né, Micrônio? Se suja de graxa. Aí o detergente ele tira a graxa, né? Com certeza. Segue a dica aí, galera. Com a agulha encardinha, né? A galera que gosta de caminhão, gosta de se sujar todo. Tomar banho de detergente. Aqui em cima da cabine aqui, ó. Em cima da cabine aqui ainda tem um espaço pra você guardar coisa aqui. Cara, esse projetinho, esse projetinho... Eu posso falar projetinho ou projetão? Projetão. Será que se eu falar projetinho vai diminuir a qualidade do negócio? Sei lá. Mas é um projetão pra um... É um projetão, né, cara? Pra um casal, olha. Pro porte desse carro. Sim. A proposta dele é ser curto ou então fica um projetão. Um projetão. E é o seguinte, Michelangelo. Imagina você, cara, conseguir viajar com a sua mulher, com a sua namorada ou sozinho e você tem um carro que entra em qualquer lugar, estaciona em qualquer lugar, porque ele é pequeno e você tem tudo isso dentro do carro. Tem banheiro, água quente e fria, vaso, cassete. Você tem tudo dentro do carro. Você pode morar aqui dentro, cara. Ele é um pouco maior que o Fusion. Sim. Quase a mesma proporção. É a mesma proporção, praticamente. Então, assim, um carro confortável de você se dirigir, né? Um carro bom de dirigir. Ágil. Esse ágil. E, assim, esse projetinho aqui, esse projetinho, esse projetão, foi cada detalhe, ó, a cor daqui, a cor do chão, a cor do teto, cada detalhe escolhido pelo dono do carro. Então, assim, eu particularmente gostei muito desse projeto. Montaria pra mim, falo sinceramente, Michelangelo, eu montaria um carro pequenininho assim pra mim, cara. Isso é o mesmo padrão da que você está viajando. Exatamente. Exatamente. Então, galera, curtiu esse projeto? Gostou? Já clica no joinha. Se tiver alguma dúvida. Ah, Lucas, me fala sobre isso, sobre aquilo. Comenta aí que a gente responde todos os comentários, tá? Nosso contato tá na descrição do vídeo. E é isso aí. Tamo junto. Forte abraço. Positividade sempre. Gratidão a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Valeu. Tchau. Tchau.